Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos fazer a resolução de um exercício de cinemática do corpo rígido no movimento plano geral. Então, neste exercício aqui, nós temos que o disco possui uma velocidade angular constante de 15 radianos por segundo no sentido horário. Quer saber a velocidade angular da barra BD e a velocidade do colar D quando o θ for 0 graus, quando o θ for 90 graus, quando o θ for 180 graus. Então, eu já preparei aqui o 0 graus e nós vamos começar a montar em função do que foi estabelecido aqui por ser um problema de cinemática do corpo rígido, movimento plano geral. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é, esse disco está girando no sentido horário, tem um ponto que seria um ponto fixo de rotação, que seria o ponto A que está aqui. Então, o disco gira em torno desse ponto. Ele está ali com uma velocidade angular de 15 radianos por segundo. Ela vai girar nesse sentido, o ômega AB, porque é do disco. Os dois pontos estão localizados no disco. E nós vamos ter que começar a representar os vetores aqui. Então, o primeiro vetor, partindo da ideia que este ponto gire em torno de A, por A ser um ponto de rotação fixo, eu vou indicar o vetor apontando para a esquerda, porque é como se eu tivesse uma barra aqui, um corpo interligando os dois pontos. Então, aqui nós temos o vetor VB. Quando esse elemento girar nesse sentido, esse braço vai fazer com que o colar só pode se deslocar ao longo dessa linha. Então, a gente vai ter aqui o vetor velocidade VD, ele vai apontar para cima. Então, com isso, nós já conseguimos observar o sentido de movimento. Isso aqui vai ter, essa barra VD, vai ter um giro no sentido horário também. Preciso resolver esse triângulo retângulo que está aqui. Então, eu tenho uma distância aqui de 7,1 e uma distância aqui de 25,4. Eu vou desenhar esse elemento de que forma? Eu vou pegar aqui o meu triângulo, vai formar um ângulo aqui que eu vou chamar de α. Eu tenho aqui 7,1, aqui eu tenho 25,4. Posso encontrar o valor de α ou posso encontrar essa distância aqui também, que é importante para nós. Então, essa distância aqui que eu vou chamar de H. Então, esse H, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser um H² é igual a 25,4², que seria a hipotenusa, menos 7,1². H² vai dar 59,4,75, que resulta num H igual a 24,387 centímetros. Aproveitando, já vou fixar aqui o meu sistema de coordenadas no ponto D. Então, tudo vai ser em relação a esse cara. Vou chamar aqui eixo X e aqui vou ter meu eixo Y. Então, vou começar a montar as equações primeiro, para poder obter a velocidade do ponto B, que vai ser como? Então, disco, né? Análise do disco, eu vou fazer de que forma? VB é a velocidade que eu quero determinar, vai ser igual a um VA mais o ωAB, vetor B menos A. Como aqui eu tenho um ponto fixo de rotação, esse VA vai ser zero. Então, aqui eu vou escrever que VB vai ser igual ao ωAB, que é 15K, girando no sentido horário. Então, ele é menos 15K, vetor B menos A. Se eu for olhar aqui, sem usar o quadro de coordenadas, né? Eu vou observar que ele só vai ter uma distância aqui em relação a quem? Em relação a Y. Em relação a X, eles têm a mesma distância, né? Então, se eu criar o quadro de coordenadas, eu vou observar que os dois pontos aqui, eles já têm a mesma distância em relação a X. Então, eu só vou trabalhar com Y. Então, a distância entre eles aqui, entre B menos A, é o próprio raio, que seria 7,1 centímetros. Então, 7,1 em J. Fazendo a multiplicação e o produto vetorial aqui, nós vamos ter aqui, K vezes J é menos I. Com esse negativo aqui, ele vai ficar positivo I. 15 vezes 7,1 vai dar 106,5 centímetros por segundo I. Então, aqui nós já temos o valor da velocidade VB. Para auxiliar aqui, eu vou fazer o quadro de coordenadas, fixando aqui o zero. Então, para chegar em A, eu vou andar 7,1. Então, eu vou fazer aqui, ó. O ponto D vai ser a nossa origem. 0,0. O ponto A, para chegar no ponto A, eu vou andar 7,1 em X. 0. E vou andar também essa distância aqui. Que vai ser, descontando esse 7,1 que é o raio, vou descontar de 24,387. Então, 1,24,387 menos 7,1 que é o raio, 17,287. E B, eu vou andar 7,1 em X. E o total, que é 24,387 em Y. Então, vou montar uma equação agora entre VB e VD. Então, vai ficar aqui, VD vai ser igual ao VD mais a rotação ômega BD, vetor D menos B. VD está apontando na direção do eixo Y. Então, ele vai ficar um VDJ. O VB, eu já calculei, ele está na direção I. Então, eu vou escrever já o valor dele aqui, 106,5I positivo. Ômega AB, ou melhor, ômega BD, nós já determinamos que ele está girando no sentido horário. Então, ele é menos ômega BD, K. Vetor D menos B. Então, D menos B vai ser 0 menos 7,1 menos 7,1I. 0 menos 24,387 vai ficar menos 24,387J. Então, agora eu vou poder montar VDJ é igual a 106,5I menos... Aqui eu tenho 1K vezes I vai dar J, negativo, negativo, positivo. Então, ele vai ficar mais 7,1 ômega BD, J. Eu tenho aqui 1K vezes J vai dar negativo. Tem um negativo aqui, ele fica positivo. Tem um outro negativo aqui, ele volta a ficar negativo. Menos 24,387I. Então, não posso esquecer que aqui é 24,387 ômega BD, I. Ômega BD, I. Vamos separar agora o que é I e o que é J. Então, separando I e J, pegar aqui I, ele vai ter nada desse lado. Não tem nenhuma componente I aqui desse lado. É igual a 106,5, que está do lado direito, menos 24,387 ômega BD. Depois, em J, nós temos o VD do lado esquerdo, que vai ser igual a 7,1 ômega BD. Então, o que eu vou precisar fazer? Calcular o ômega BD. Qual a equação? Da equação I. Então, I vai me trazer o quê? Que ômega BD é igual a menos 106,5, dividido por 24, menos 24,387. Isso aí vai dar um ômega BD igual a 4,367 radianos por segundo. Volto na equação de J. Então, VD vai ser igual a 7,1 vezes o 4,367, que vai dar uma velocidade de 31 centímetros por segundo. Então, aqui nós encontramos utilizando o quê? A solução através de componentes vetoriais. Eu poderia pensar nisso aqui de uma forma onde eu pudesse relacionar os triângulos de velocidade. Isso aí seria uma alternativa para resolver o problema. Como que eu faria isso? Eu pego o valor de VB, que é 106,5, ele vai apontar para a direita. Então, eu poderia desenhá-lo aqui, ó. 106,5 apontando para a direita. Eu sei que meu VD está apontando para cima. Então, meu VD apontando para cima, eu vou ter ele aqui, ó. VD. E aqui eu tenho o meu VB. E aqui eu vou ter a relativa entre B e D. Então, eu vou ter uma velocidade relativa aqui entre eles. Se eu encontrar esse ângulo, ele vai ser exatamente quem? Este ângulo que está aqui. Então, se eu encontro esse ângulo α, ele vai aparecer aqui também. Tendo aí os valores da velocidade, por exemplo, o valor de VB que nós calculamos, que é 106,5. Com esse ângulo α, nós conseguimos determinar VD, que seria o cateto adjacente, tendo o cateto oposto. Então, calculando o ângulo α aí, ele vai dar 16,26. Então, α é igual a 16,26. Fazendo aqui, transgente de α é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ficaria tangente 16,26 é igual ao VB sobre o VD. Tangente 16,26, isso aí vai dar um valor de 0,2917. O VB, aqui nós temos que é 106,5 dividido pelo VD. Então, vou encontrar que VD vai ser 106,5 dividido por isso. 106,5 dividido por 0,2917, que vai dar exatamente o valor da velocidade VD. Espero que vocês tenham entendido aí, tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal para ativar as notificações. E até o próximo vídeo. Se inscreve no canal para ativar as notificações. Se inscreve no canal para ativar as notificações. Se inscreve no canal para ativar as notificações.